No Concur Lab de hoje, vamos falar tudo sobre o estudo de matérias de direito e legislação para o concurso de perito criminal. Eu saí chorando das minhas primeiras aulas de direito, literalmente, mas eu acho que vocês não precisam passar pelos mesmos traumas. Então, hoje vou trazer aqui para vocês várias dicas que me ajudaram e ajudam os nossos alunos aí a superar as dificuldades dessas matérias que muitas vezes são totalmente desconhecidas para os concurseiros da perícia criminal. Meu nome é Leilani Verga, esse é o nosso Concur Lab, nossa série de aulas semanais. Então, toda quinta-feira, às 19h, estamos ao vivo aqui com temas de estratégia de estudos para o concurso de perito. Peço desculpas por semana passada, então essa edição aqui do Concur Lab era para ter acontecido semana passada, porém, infelizmente, fiquei muito doente e não consegui fazer aqui, comparecer ao nosso compromisso semanal. Mas, estamos aqui hoje e vamos falar, então, sobre direito e legislação. Vocês estão me ouvindo e vendo certinho. Qualquer dúvida que tiverem, vão mandando aqui no chat, enquanto eu vou passando, então, o conteúdo para vocês. E eu sei que muitas pessoas, quando começam a estudar para o concurso de perito, inclusive eu, pensava isso quando eu comecei a estudar, que achar que precisa estudar por livros de direito para essas matérias, matérias jurídicas, matérias de legislação. Ou achar que precisa, por exemplo, de um vademeco, aquele trombolho enorme lá que o pessoal do direito normalmente carrega na faculdade. Ou se precisa saber, sabe, tudo que uma pessoa formada em direito sabe. Então, essas são dúvidas comuns. Quem nunca teve contato com direitos para o concurso de perito vai, certamente, se perguntar essas coisas. E hoje nós vamos descobrir, então, será que precisa de tudo isso? Será que essas são as melhores estratégias, melhores materiais? E, então, se você está preocupado com essa parte do conteúdo programático, quem está, por exemplo, no pós-digital do Paraná e nunca estudou direito, pode ser que esteja um pouquinho ali preocupado com essa parte. E é normal, né? Eu acho que a menor parte das pessoas que estudam para o concurso de perito teve isso na faculdade. Até porque a maior parte das vagas em concursos de perito, e, portanto, a maior parte dos candidatos, é das áreas científicas, né? Áreas, por exemplo, da farmácia, ou da engenharia, da física. Então, assim, pouquíssimas pessoas que estudam para perito tiveram isso na faculdade. Então, o que vocês estão passando aqui é totalmente normal. Eu, pelo menos, não tive nada de direito na faculdade. Não sei vocês, se tem alguém aqui que já teve, ou se não, se começaram totalmente perdidos que nem eu. Mandem aqui no chat. Então, eu não estudei nada de matérias jurídicas na faculdade. Aprendi na dor, nos erros. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês, pelo menos, um caminho mais fácil. Pelo menos, um pouquinho menos doloroso do que eu passei, do que muitas pessoas vão passar, ou que vocês já passaram, tá bom? Então, espero a atenção de vocês aqui nessa aula. Então, é sempre conteúdo aqui de forma direta, sem enrolação. Quem já frequentou outras aulas nossas sabe que é assim que funciona. Então, esteja aqui. Pega o caderninho, deixa o celular de lado e vamos estar aqui 100% presentes. Tirem as dúvidas de vocês, inclusive, para tirar o máximo possível aqui, otimizar o aproveitamento desse tempo de vocês aqui dentro do Concur Lab. E, para quem não me conhece, meu nome é Leilani, eu sou mentora e coordenadora do MAPA e sou perita criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Estou falando hoje aqui de Porto Alegre. E hoje eu vou dar, então, essas dicas essenciais para vocês, o mais básico que eu considero para um bom aproveitamento das matérias de direito. Essas são matérias quase sempre muito extensas e a maioria das pessoas, como eu já falei aqui, cai de paraquedas nesses conteúdos. Agora, para o edital do Paraná, eu achei muito, muito, muito tranquilo. Realmente, é um edital que está chuchuzinho ali de direito e legislação para perito criminal. Então, assim, não é o nosso pior caso. Até quem está sofrendo por Paraná, acredite, o pessoal sofre muito mais para outros editais, que vêm muito mais pesados... Deixa eu ver se tortou aqui o toque da pessoa. Que vêm muito mais pesados nessa parte ali de direito e legislação. Quem já pegou, por exemplo, um edital da Polícia Federal, por exemplo, sabe aí que o buraco pode ser bem mais embaixo, né? Para quem estuda para concursos de perito. Então, esse edital que a gente tem agora aberto, o único aberto para perito do Paraná, está, assim, muito tranquilo em relação a essa parte do conteúdo programático. Mas, ainda assim, é uma coisa que pode causar certos traumas aí ou atrasar a sua evolução no edital se você não souber atacar na forma correta. E se você já se frustrou com essa parte de direito, está ali sem conseguir evoluir ainda, está perdido com um monte de material, com um monte de conteúdo, não é sua culpa se as suas tentativas foram frustradas até então. Então, como eu falei, a maior parte aqui de vocês provavelmente vem de outras áreas não jurídicas. A Rosana colocou aqui que teve legislação bastante aplicada, considero que seja aí uma exceção. Mas, simplesmente, ninguém te ensinou a estudar matérias jurídicas para o concurso de perito. E, às vezes, você encontra ali informações na internet, ou seguindo outros perpís, que falam nessas matérias com enfoque em outros cargos, em outras carreiras, principalmente carreiras jurídicas. E o enfoque para o concurso de perito é outro. A gente não pode tratar da mesma maneira. Você não pode estudar da mesma maneira que alguém que estuda ali, por exemplo, para juiz, para tribunais, para delegado. Então, assim, às vezes a pessoa tenta aproveitar essas informações, essas dicas, e acaba piorando o desempenho justamente porque a forma aqui como vocês devem encarar essa parte da prova, ela é diferente de outras carreiras. Então, pouquíssimo se fala sobre como essas matérias caem para o concurso de perito, tanto que cursos preparatórios reaproveitam as aulas e não especificam ali como que é a cobrança especificamente em concursos de perito. Então, não tem ali, raramente tem, pelo menos, em materiais, em PDFs, em aulões, em artigos, etc. Esse direcionamento para as provas de perito. E isso, assim, muda o jogo. Se você não entende isso que eu vou falar aqui para vocês antes de começar a estudar, você provavelmente vai perder seu tempo tentando justamente ali usar esses materiais reaproveitados, usar dicas aplicadas a outras carreiras, e isso vai impactar ali em como vocês estudam e no aproveitamento que vocês têm. Então, não é por culpa de vocês, mas porque eu sei que realmente não existe esse tipo de informação que eu vou falar aqui para vocês, né? Não está em nenhum outro lugar da internet, não está num blog, os professores não passam em um cursinho preparatório. Então, é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm acesso. Ó, a Isa colocou aqui, inclusive, faz pouco tempo que descobri que estudar a lei seca não é estudar, é sobre beber álcool e dirigir. Vamos falar aqui sobre isso hoje, tá? O que a gente vai falar? Alguns tópicos para vocês, ó. Jargões de direito. O que é lei seca? Que não é isso aqui. Doutrina, jurisprudência. Vamos falar o que efetivamente cai de tudo isso nas provas de perito. Ó, a Rosana colocou aqui, portaria 344. É diferente, tá, gente? Essas leis que caem, por exemplo, legislação sanitária, às vezes até legislação ambiental, é bem mais tranquilo de estudar, por exemplo, do que se você for pegar ali uma parte geral de direito penal. Então, assim, quando é só lei ou regulamentos específicos das carreiras, é bem mais tranquilo de estudar. Algumas pessoas podem ter na faculdade, normas, regulamentos, portarias, leis específicas. Mas quando a gente pega matérias amplas de direito, né? Direito administrativo, direito constitucional, aí sim o buraco é mais embaixo. Então, ter, por exemplo, assistido contato com a portaria 344, não quer dizer nada sobre quão bem que você sabe estudar direito no geral, tá bom? Então, aqui a gente vai falar de matérias jurídicas no geral, e não só desses regulamentos específicos que caem em algumas áreas, que até são abordados em algumas matérias da faculdade. Vamos falar de todas as matérias jurídicas no geral. Também vamos falar aqui, ó, quais materiais não comprar, coisas que eu realmente não recomendo. Quais materiais comprar, então, o que vocês poderiam avaliar aqui de melhor. E, por fim, como estudar, então, direito, matérias jurídicas, legislação, especificamente para o cargo de perito criminal. Eu falei aqui no começo dessa aula que eu saí chorando das minhas primeiras aulas de direito, isso é real. Então, eu tinha um cursinho à noite, né? Eu fui ali, fiz a primeira aula. Foi uma aula sobre aquela pirâmide lá de Constituição, leis, normas, complementares, blá, 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 essas coisas. E eu, tipo, anotando tudo, anotando tudo, e não entendia nada, mas tava anotando tudo. E daí saí ali da aula de condicional, e depois da administrativo, e aí eu voltei pra casa a pé, e falei, meu Deus, onde foi que eu me meti? Eu nunca vou aprender isso. E aí chorei. Porém, cheguei nas últimas provas que eu prestei, praticamente gabaritando direito. Cheguei nas últimas provas, e pra mim a parte de legislação já era a coisa mais tranquila que tinha na prova, inclusive. Então, assim, é possível, é possível superar essa dificuldade, e até fazer com que essa parte de legislação, direito, seja um dos seus pontos fortes na prova. Então, tudo bem, pode ter um caos agora, mas acredite, é possível melhorar, bom? E o que a gente descobre, né, principalmente conforme ganha experiência, conforme vai estudando os direitos, e vai errando, e vai quebrando a cara, e chorando, saindo chorando de aula, também que nem a Beatriz também saiu aqui, é que a gente vê que muitas vezes os cursinhos querem nos vender um curso. Bom, pouquíssimos, raríssimos, estão preocupados em te dar ali um curso para o edital de perito criminal. Isso aqui é... Mas a gente vai aprender como contornar isso, mesmo que você compre um curso genérico, que é o que a maior parte das pessoas acaba fazendo, mas com essas dicas aqui, eu acho que vocês já vão melhorar um pouquinho aí a maneira de vocês lidar com essas matérias, tá bom? Bom, primeiro, jargões de direito. Vamos esclarecer aqui, para quem não entende, antes da gente começar a entrar aqui no conteúdo em si, porque vocês vão precisar entender isso quando eu falar de como estudar. Jargões que vocês mais vão ouvir aqui em relação a estudo de matérias jurídicas. Lei seca, doutrina e jurisprudência. Lei seca é simplesmente o texto frio da lei, texto seco da lei. Tipo, você baixa ali, por exemplo, bota no Google, lei 11.343. E aí tem ali o PDF ou um site do Planalto. E você acessa ali, artigo tal, inciso tal, isso é a lei seca. Tudo que está escrito ali na forma de norma, é uma portaria, uma lei, a Constituição Federal, isso é lei seca. Então, está publicado ali, está na forma de artigos, incisos, e isso é chamado de lei seca. Não tem nada a ver com dirigir sem beber, tá bom? Tem ali aquela lei seca lá, né, do trânsito e tudo mais, mas não tem nada a ver com isso aqui. Quando a gente fala de lei seca, de estudo para concursos, é isso. É o texto simples ali, puro, frio da lei. Só aquilo ali. Doutrina. Doutrina é como se fosse o estudo da lei pelas pessoas que estudam. Nossa, que coisa mais plonada, né? Que coisa horrível ficou isso. Como se fosse assim, ó. Eu, Leilani, eu sou uma estudiosa do direito. Tipo assim, eu estudo as leis, eu estudo os casos, e eu desenvolvo as minhas teorias. Tipo, olha, isso aqui está escrito na lei, dessa forma, porém, na prática, significa isso, isso, isso aqui. Ou se não, ó, isso aqui, ó, não está escrito na lei, mas precisa ser regulamentado. Então, eu entendo que tal, 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 tal. Então, quando tem um doutrinador, um estudioso do direito, que escreve, ele publica, por exemplo, um livro sobre aquela lei, sobre a Constituição, sobre determinado tema jurídico, isso é chamado de doutrina. Então, é o que não está escrito ali na lei, é o que um estudioso, com base ali na experiência dele, nos estudos que ele fez, que ele chegou ali àquela conclusão. Olha, isso aqui é dessa forma. E existem, por exemplo, áreas do direito, temas do direito, que não tem nem lei seca, tem só doutrina. Então, por exemplo, quando a gente entra ali nos princípios administrativos, tem uma parte que está na Constituição, que são os princípios expressos, que tem a lei seca ali, e tem uma parte que não está exatamente na Constituição, que são os princípios implícitos, que são os estudiosos que chegaram a essas conclusões. Então, praticamente todo tema de direito vai ter doutrina associada. Porque tem várias pessoas estudando sobre aquilo, e a lei, ela não diz tudo, ela não explica todas as situações. Então, os estudiosos, eles chegam às conclusões deles e publicam. E uma pegadinha, né, digamos assim, é que existem vários doutrinadores, vários estudiosos dos mesmos temas. Ou seja, as pessoas chegam, às vezes, a conclusões diferentes sobre o mesmo tema. Isso aqui é raro, né, já vou falar sobre isso, de cair em prova de perito. Mas, existe ali a possibilidade de você encontrar uma questão na prova, você responde ali com base na doutrina que você usou, ou que estava ali no seu cursinho. E aí, no fim, o examinador, ele usou outra referência. Ele pegou outra doutrina. Ele pegou as conclusões de outra pessoa. E aí, a resposta é diferente. Existe essa possibilidade. Então, a doutrina não é uma coisa, assim, certa. É isso e ponto. Não. Existem várias pessoas estudando sobre o mesmo tema. Existem correntes doutrinárias, que é quando se fala assim, olha, então, essa corrente aqui, o que significa? Existe um grupo de pessoas que tem esse mesmo posicionamento. É uma corrente. Ah, corrente majoritária. Então, a maior parte dos doutrinadores de destaque tem esse posicionamento aqui. Ok. Aí tem a corrente minoritária. Uma menor parte dos estudiosos ou fulano de tal, ele, na realidade, ele acha essa outra coisa aqui. Então, existem correntes doutrinárias, o que já começa a tornar um pouquinho mais complexo aqui o estudo, principalmente desses tóficos que só tem doutrina, que não tem lei seca. E a gente raramente sabe qual doutrina que o examinador vai adotar. Então, isso é a doutrina. E jurisprudência. A jurisprudência é o entendimento dos tribunais a respeito de um determinado tema. Então, assim como o doutrinador, o estudioso, ele chega a uma conclusão ali sobre determinado tema, os tribunais, né, das decisões, dos processos, etc., eles chegam também a entendimentos sobre coisas que não estão claras ali na lei, sobre coisas que não estão explícitas. Então, chega um caso ali que, bom, só com a lei não dá para interpretar. O que acontece? Aquele tribunal ele vai emitir uma jurisprudência. Ele vai falar, não, neste caso aqui, porque aconteceu tal coisa, a interpretação é essa daqui. Isso é uma jurisprudência. E aqui também, cada tribunal, o STF, o STJ, outros tribunais regionais, STE, cada tribunal emite a sua própria jurisprudência. Bom, e aí, dentro de jurisprudência, não vamos complicar aqui, mas dentro da jurisprudência existem assúmulas, existem assúmulas vinculantes, então existem outras ramificações aqui, mas não vamos entrar tanto nisso. Porém, esclarecendo aqui esses termos, e é muito importante entender de cara já o que é cada um desses, que isso vai impactar muito já na forma como você estuda. Por quê? Quando você compra um material de cursinho, normalmente, cursinho reaproveitado, ele vem com tudo isso aqui que eu falei para vocês. Ele vem com a lei seca, ele vem com doutrina, ele fala da corrente majoritária, ele fala da corrente minoritária, e ele vem com jurisprudência. Ele coloca ali um monte de decisão, uma nota de rodapé. Ah, na decisão tal do tribunal tal, aconteceu tal, tal, tal. Então, vocês já devem ter percebido isso. Não é só o tema ali que está na lei. Tem doutrina, tem jurisprudência, e tem milhares de informações diferentes até, dentro de um mesmo curso preparatório. Então, o curso preparatório, para se resguardar, ele coloca ali a doutrina majoritária, e ele coloca também a doutrina minoritária. Ele fala, olha, a maior parte dos doutrinadores pensa isso, porém, tem essa outra parte aqui que pensa isso. E ele coloca todos os julgados ali. Olha, na decisão do dia tal, do ministro, blá, 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 aconteceu tal, 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 tal. E daí, você vai lendo, vai lendo, e outra decisão, e outra coisa diferente, e é um monte, um monte, um monte, um monte de coisa. Doutrina, jurisprudência, e lei seca, tá? Tudo ali dentro do material. E se você, primeiro, não conhece nem isso, né, o que que é a lei seca, o que que é a doutrina, o que que é a jurisprudência, você pega aquele material, e você vai dar a mesma importância para tudo aquilo ali. Isso tá errado. Por quê? O que que efetivamente cai de tudo isso nas provas de perito? Na maioria esmagadora, tá? Lei seca. Mais básico de tudo. Base de, sei lá, no mínimo 90% das questões em provas de perito, lei seca. O que tá escrito ali na lei. Depois disso, o que que cai? Quando não tem lei seca, obviamente, tem chances ali de cair doutrina. Porém, vai depender muito da banca. Algumas bancas puxam mais na doutrina, em algumas matérias, outras menos. Então, lei seca, absoluta, ali esse é o mais importante. Doutrina, se não tiver lei seca, tem que estudar a doutrina, mas em menor proporção. E jurisprudência, aí sim, é muito raro de cair. É raro de cair jurisprudência. E quando cai, cai a coisa mais recente ali, tipo, ah, um julgado recente, uma coisa nova, uma novidade, do último ano, dos últimos dois anos, ou cai uma súmula vinculante. Uma coisa que já é ali, como se tivesse força de lei, essa súmula vinculante. Então, é muito raro cair jurisprudência. E daí, vai a pessoa lá estudar, seguindo dicas de um perfil ali, de delegado, e aí tem, ó, o dia da lei seca. Tem o dia da jurisprudência. O dia de estudar informativo de jurisprudência. Que é totalmente inútil para provas de perito. Pode cair, pode. Você jamais vai dar conta de estudar, e o custo-benefício é muito baixo para provas de perito. Claro que, conforme você vai evoluindo estudos, aí sim, você vai tentando, né, aprender mais informações, se inteirar mais da jurisprudência, mas, em regra, claramente vai cair aquele julgado ali que estava na nota de rodapé do cursinho na sua prova. É importante saber, é importante entender, se está ciente de que aquilo existe, porque, pelo menos, se cair na prova, você vai ter alguma coisa ali, alguma memória, para poder tentar chutar, porém, não precisa memorizar a cabo a rabo tudo que está ali, até porque eu sei que eles colocam vários julgados diferentes, de posicionamentos diferentes, sobre os mesmos temas. então, sabendo filtrar isso, já economizou ali no mínimo metade do seu tempo de estudos. Sabendo qual parte que é a lei seca, qual parte que é a doutrina, e qual parte que é a jurisprudência, que você vai dar só uma lida, isso já economiza boa parte do tempo de estudos. que a pessoa que não entendeu isso, que não sabe que cai ali letra de lei, lei seca na prova, principalmente, ela vai pegar ali aquele PDF cheio de doutrina, cheio de jurisprudência, julgado, nota de um rodo a pé, e ela vai tentar memorizar tudo aquilo. Então, só isso aqui já muda muito os estudos. Entender o que é cada uma dessas partes, depois, vocês podem, inclusive, pesquisar na internet melhor, tem artigo nosso no blog, inclusive, explicando ali, olha, isso aqui é lei seca, isso aqui é doutrina, etc. Estudar melhor isso e conseguir identificar dentro do seu material qual parte é o quê e ter essa ciência de que lei seca cai mais. Ponto. Pensando nisso, pensando que a maior parte da prova de perito vai cair mais lei seca. Qual material não comprar e qual material comprar? Vamos falar aqui, porque também tem gente que como eu falei, a pessoa entra e fala, meu Deus, eu vou comprar um livro de direito. Calma, calma, crianças. Não precisa, tá? Ó. Quais materiais não compraram, então? Eu espero que nenhum de vocês aqui já tenha comprado isso daqui. Primeiro, apostila de banca de jornal. O que é apostila de banca de jornal? Normalmente, é a que vende em banca de jornal, mas vende na internet também. Aquelas apostilas que tem, sei lá, 200, 300 páginas e que fala ali que vai cobrir o edital inteiro. Gente, isso daí é totalmente inútil. Custa, sei lá, 200 reais uma apostila dessa. Fala que vai cobrir o edital inteiro. Eu já comprei isso daqui e foi totalmente inútil. Por quê? Primeiro que, normalmente eles colocam só lei seca ali. Ah, mas é isso que eu preciso. Calma aí. eles copiam e colam coisas na internet ali. Ou seja, você poderia ter pegado aquilo de graça na internet e, normalmente, não tem cuidado de revisão de atualização desse material. Então, às vezes, você vai pegar ali, às vezes não, frequentemente, vai pegar ali uma apostila de banca de jornal e teve ali um dispositivo recente, uma atualização legislativa, só que, claro, eles não se deram cuidado de atualizar aquilo ali. Eles só foram copiando e colando de outras edições. Então, o que tem nessas apostilas de banca de jornal tem gratuito na internet e, na internet, pelo menos, você vai acessar ali, provavelmente, uma versão atualizada. Então, a apostila de banca de jornal, gente, é furada. Ah, mas eu quero só a lei seca, não, não, não. Ok, eu falei aqui que o que mais cai é a lei seca. Porém, se você só estudar pela lei seca, isso vai prejudicar a sua compreensão e vai consequentemente prejudicar a memorização. É uma faca de dois gumes aqui. Lei seca cai mais, sim, você tem que focar nisso aqui e memorizar isso, porém, sem essa base, sem as explicações de um curso ali, por exemplo, olha, esse trecho da lei significa isso e aquilo, blá, blá, blá. Sem essa explicação, sem esse contexto, fica muito mais difícil estudar a lei seca. Então, por isso que não tem que ter isso, ah, o dia da lei seca, a pessoa fica ali estudando de forma passiva, né? Fica relendo, 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 fazendo resumo de lei seca, inútil. Então, não tem que ter dia da lei seca, tem que ter lei seca no seu material, mas não vai nessa postila de banca de jornal. Bademecum, não comprar também. É aquele treco enorme, tipo, enorme mesmo, que vai desatualizar também ali rapidinho. Você vai usar, sei lá, 1% de um bademecum desse tamanho aqui, porque são poucas as partes ali que realmente caem no edital de perito e um bademecum tem todos os direitos possíveis ali, nem precisa daquilo tudo. E no bademecum também só tem a lei seca. Então, para que eu vou comprar um trombolho enorme que eu não vou nem conseguir carregar para estudar, que eu não vou conseguir anotar ali que as folhas são fininhas, porque não tem espaço, sendo que eu podia pegar aquela legislação ali na internet, de graça. Então, bademecum também é curada. O pessoal usa bademecum do direito porque nas provas eles podem usar normalmente como consulta. Então, para a pessoa é essencial ter ali um bademecum físico, na mão, anotado, com as indicações dela ali, porque na hora da prova ela vai lá, abre e sabe se achar. Vocês não vão usar bademecum na prova de vocês, então esquece. Bademecum não precisa comprar. Também, já comprei, já perdi meu dinheiro até tentei ali fazer uma cirurgia no bademecum e tirar só as partes que eu ia usar, mas acabei abandonando porque eu simplesmente não conseguia usar o material ali, aquelas folhinhas finas e não tinha espaço para anotar e estava desatualizado. Então, assim, fujam de bademecum. Outra coisa para fugir aqui, você que está estudando para o concurso de perito criminal, cursos jurídicos ou cursos para outras carreiras. ah, porque o meu namorado está estudando para juiz, a promotor, e daí ele me passou os PDFs dele. Foge, tá? Sempre que possível tenta pegar o material mais específico possível de perito. Provavelmente não vai ser, mas eu sei que, por exemplo, tem alguns pacotes diferentes, tá? Então, se você pegar ali, por exemplo, no, sei lá, no cursinho estratégico, um exemplo, tá? Tem ali a assinatura geral e tem a assinatura de juiz, que tem mais coisa ali na de juiz, mais informativo, jurisprudência, blá, 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 blá. Então, assim, o curso que é direcionado para o concurso de perito já não é bom. Ele já é reaproveitado. Já tem coisa ali que nem devia estar no seu material. Ou, pelo menos, devia estar indicado ali, olha, isso aqui não é tão importante. O curso que não é para o concurso de perito, que é focado ali na magistratura, em tribunais, é pior ainda. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa quer aproveitar ali, ah, vou pegar o material, o caderno da fulana ali que estuda para juiz. Não faça isso. Vai ter muita coisa ali que simplesmente não vai fazer sentido estudar para o concurso de perito. E, por fim, não compre livros. O que é um livro de direito, normalmente? É uma doutrina. É ali o Nestor Távora, de Processo Penal. Um negócio desse tamanho aqui, de, sei lá, quatro mil páginas, que você nem vai dar conta de estudar, e que nem precisaria estudar, porque não é tudo aquilo e ele cai na prova. Tá? Em, sei lá, vinte artigos do Código de Processo Penal, daí você resolve comprar um livro ali, que tem cinquenta mil páginas. Puja este livro. Se você não tem o mínimo domínio nas matérias de direito, e viu necessidade de aprofundamento, que é raro existir essa necessidade, pode de livro. Não tem que comprar doutrina, não tem que comprar vademecum, totalmente desnecessário para quem estuda para perito e provavelmente vai atrapalhar, porque a pessoa nem sabe o que é importante ali. Tem milhares e milhares de coisas e um monte de explicação e doutrina e discussão, que aí fica ali dando voltas e voltas e voltas. E aí, quando viu, você nem estudou a Lei Seca, estudou um monte de doutrina, estudou um monte de jurisprudência e a Lei Seca. Nem reparou ali qual que era a Lei Seca dentro do capítulo, de tão aprofundado que era. Então, fuja disso. Aqueles livros comentados e recomendados estão de graça no K.U. Não faço ideia do que seja isso. Livros comentados. Não sei. Então, todas essas fontes aqui, fugir. A pior coisa que o iniciante pode fazer é Ah, me indica um livro de direito. Não. Não compra livro de direito. Na verdade, o iniciante não deveria comprar livro de nada. Mas de direito pior ainda, tá? E quais materiais compraram, então? Bom, o mais interessante para quem está iniciando aqui nas matérias de direito, provavelmente o caso de vocês aqui querendo entender como se estuda então direito e legislação para perito seriam justamente os cursos preparatórios. De preferência com PDF e com videoaula. Para que videoaula? Sendo que a gente fala que evitem usar videoaula. Para pegar no tranco. A pessoa que nunca estudou direito antes, ela provavelmente vai precisar ali de um professor pegar na mãozinha, falar, olha, é assim, é assado, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo. Então, no mínimo, as aulas iniciais de uma matéria de direito seria interessante estudar por videoaula, mas não só a videoaula, a videoaula acompanhando com o PDF ali do lado. Lembrando, fonte única escrita, então não fica só com a videoaula. Então, o ideal é um curso preparatório que tenha tanto as videoaulas quanto o PDF. E aí, uma vez que você se ambientou na matéria, não está mais ali com aquele desespero, tipo, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? O que é isso? Uma vez que você ambientou no estudo das matérias de direito, já começou a fazer questões, já começou a pegar um pouquinho o jeito, aí começa a desmamar da videoaula. Daí começa a ficar só no PDF, dando continuidade, então, com o material escrito. Então, depois que se ambientar com as videoaulas, segue só com o PDF. Antes, aí acompanha a videoaula juntamente com o PDF. Já vou falar aqui mais, né, sobre como estudar esses materiais, como eu falei. Eles provavelmente vão ser reaproveitados e vão ter muitas coisas ali que nem caem, na prova de vocês. A gente já vai atacar isso daqui daqui a pouco, tá bom? Porém, antes vamos falar um pouquinho mais justamente sobre essa escolha. Como escolher esses PDFs, esses videoaulas? sempre a gente recomenda que o aluno escolha pela afinidade com o professor. Então, você tem um professor que realmente você vai com a cara, que ele explica de uma maneira que seja bacana para você. Ah, uma pessoa mais séria vai querer um professor mais sério, uma pessoa mais contraída vai querer um professor que faça mais piada. É importante ter essa identificação com o professor que você precisa fluir na matéria. Quando você vai lá e compra um combo, por exemplo, uma afinatura, você não consegue escolher o professor na maior parte das vezes. Então, a melhor maneira de comprar o material que seja adequado para o seu caso é vendo as aulas de demonstração. Vê as aulas de demonstração, baixe o PDF, vê as aulas gratuitas do professor no YouTube. Inclusive, antes de comprar um curso, você pode e deve iniciar os seus estudos só pelas aulas e conteúdos gratuitos, que tem a rodo na internet. E aí você vai conhecendo os professores, você vai pegando ali um material mais básico, mais iniciante, o que é interessante para quem está começando, para só depois encontrar ali o professor, nossa, esse aqui é bom, eu aprendo bem, eu entendo bem esse daqui. Aí sim, você vai lá e compra o curso dele. Que a pior coisa que as pessoas fazem é justamente lá na assinatura, no combo, ah, indico esse curso aqui, compra o cursinho, não compra o professor. As chances de se frustrar são grandes. Direto, a gente tem aluno ali que às vezes abandona um curso que comprou, às vezes abandona um pacote, um cursinho, que simplesmente não vai com a cara do professor, porque o material é ruim, no final das contas, porque faltou essa etapa inicial ali de fazer a pesquisa sobre o material, de consumir o material. Então, a galera que é muito, a resposta pronta, né, ah, então eu vou, me dá uma indicação, me fala ali um cursinho, qual que é o melhor cursinho? Curado. Quer escolher bem um material? Se dedica nisso. Se dedica em escolher o melhor material para o seu caso. Material que você vai com a cara do professor, que você viu a aula e falou, nossa, entendi, com esse aqui eu entendi. e você vai lá e vai comprar o material daquele professor. Iniciando, então, pelos materiais gratuitos, é, às vezes, até mais fácil de se ambientar as matérias de direito pelos materiais gratuitos, porque, fica uma bijola de YouTube, tem ali 20 minutos. Você vai pegar o mesmo assunto dentro de um cursinho preparatório, tem 17 horas de aula. Quem está num curso preparatório grande, sabe o que eu estou falando. Um tema ali de direito, um tópico do seu edital, tem 39 videoaulas e mais o PDF de 300 páginas e mais o PDF resumido de 200 páginas e mais um resumo ali de 57 páginas. Quem está num curso grande, sabe que tem excesso de material. Então, se você for lá e pegar um material gratuito, uma videoaula no YouTube, um aulão no YouTube, live do professor que seja, vai estudar muito mais rápido, vai conhecer os professores, vai pegar ali o básico da matéria, vai pegar a lei seca direto e vai evoluir mais rápido na matéria. Daí a galera acha que quanto mais caro paga num cursinho ou que só o cursinho que é bom porque é pago e se ferra. Fica esperando a indicação, fica esperando qual que é o melhor cursinho, etc. E se ferra. Por quê? Porque não passou por essa etapa aqui de buscar os seus materiais, de aproveitar os materiais gratuitos que às vezes é suficiente. Também temos muitos alunos que abandonam o cursinho e estudam só por materiais gratuitos. Pega ali uma videoaula no YouTube, pega um PDF, um resumo no Google. Por quê? Porque entendeu isso de, primeiro, que o cursinho é excessivo, que tem muita coisa ali, nem presta, e que às vezes o material gratuito vai ser melhor do que o cursinho, dependendo se você fez um mau investimento ali no passado. Então, escolha aqui do material, em resumo, né? Iniciar pelas materiais gratuitos é até a melhor coisa que uma pessoa faz. Vai conhecer os professores, vai estudar mais rápido as matérias, porque eles são mais simples e normalmente justamente tem justamente que cai na prova e vai conhecer então os professores e conseguir fazer uma escolha melhor futuramente. Esquece isso de querer indicação, ah, vai nesse cursinho, vai, esquece. Se você quer escolher bem o material, você vai escolher com base na sua necessidade, com base nas suas afinidades e não com base no que alguém falou que era ali bom ou nos primeiros que apareceram ali no Google, que normalmente são os que estão pagando, né, para aparecer ali. E como eu já falei, as aulas normalmente de cursos, principalmente os grandes preparatórios, elas são reaproveitadas. isso aqui é clássico, isso aqui eu repito basicamente em qualquer live, qualquer aula que eu dou. O que que eles fazem? Primeiro, não é o professor que monta, tá? O professor monta ali uma aula genérica, que vai valer para vários cursos diferentes. Saiu o edital de perito, o estagiário vai pegar aquela aula ali, ele vai mudar a capa, vai mudar a introdução, é, caro concurseiro, este material foi desenvolvido especificamente para o concurso de perito criminal do Paraná. Mentira. Vai trocar a capa, vai trocar a introdução e vai usar o mesmo material que usou os outros 397 cursos da plataforma. Isso sempre, sempre acontece. Gente, às vezes eu abro ali os meus PDFs, lá de 2016, 2017, e comparo com os materiais agora, de 2024, 2023, nas plataformas. Porque, claro, a gente assina, pode ter acesso aos conteúdos para ver o que os cursinhos estão ensinando, para ver o que a gente precisa direcionar dentro da mentoria, né? E, às vezes, eu pego ali um PDF meu de 2016 e um PDF de 2023, praticamente é a mesma coisa. Eles atualizaram a jurisprudência, colocaram questões da banca, trocaram a introdução, material, 90% é o mesmo. Então, não se enganem. Está ali escrito na introdução que é para o concurso de perito? Mentira, não é. Com base nisso, por conta disso, que surgem justamente os guias de estudo que a gente tem dentro da mentoria. Então, a gente já parte do pressuposto que o aluno vai estar utilizando material que não é direcionado para o concurso de perito. Se a gente soubesse que os materiais são direcionados, que tem ali tal plataforma que faz ali um material 100% direcionado ao concurso de perito, seria muito mais fácil para a gente já falar, olha, compro isso aqui e pronto. Mas não, a gente já sabe que a maior parte dos alunos vai ter que estudar ou já comprou ali um material reaproveitado. Nisso, entram justamente os guias de estudo da mentoria, que são os guias que o aluno acessa ali, olha, hoje você vai estudar princípios do direito penal. Então, a gente coloca ali para o concurso de perito, aí sim, você pode ter certeza que a gente construiu isso para o concurso de perito, que a gente não trabalha com outros cargos. A gente vai colocar ali no guia, olha, para o concurso de perito dentro desse tema, isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Isso aqui, você só vai dar uma lidinha e passar rapidamente, só para compreender, mas desse outro ponto aqui você vai memorizar. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso que é pegadinha, isso aqui já caiu em prova de perito, tudo mais. Então, esse guia de estudos é o que o nosso aluno da mentoria tem como vantagem, né, que vai economizar esse tempo de estudos dele aqui. Então, ele pode ter ali o cursinho com 17 videoaulas, com PDF de 350 páginas, cada parte, porque tem tópico ali que são três partes, cada PDF 200, 300 páginas. Tudo bem, ele tem esse material, mas ele vai pegar esse material e ele vai direto onde ele precisa saber. ele vai estudar todo o material sim, mas ele vai saber o que é que efetivamente ele precisa memorizar. Então, passou ali a jurisprudência, a doutrina, se a gente indicou ali, ó, isso aqui não cai muito, só ler para entender. Vai passar rápido e vai focar no que é mais importante. Foi daí que surgiu essa necessidade dos guias de estudos, que é um dos pilares que a gente trabalha na mentoria, o direcionamento. A gente sabe bem, a gente conhece como são os materiais dos cursinhos. Mas se você está aqui nessa aula, ok, não estou na mentoria, mas se você está aqui, está ouvindo isso, falar, olha, cuidado, o material é reaproveitado, nem tudo que está ali é importante, você vai estudar seu material já de forma diferente. Porque quem não está aqui nessa aula, ou vocês, antes de acessar essa aula, provavelmente vai abrir ali o PDF de 300 páginas e vai falar, meu Deus, eu preciso memorizar tudo isso. tudo isso aqui é importante e vai ficar ali horas e horas e horas e faz resumo e lê e relê, tentando memorizar ali cada nota de rodapé, o que é totalmente desnecessário para o concurso de perito. Então, no mínimo, você está aqui com essa consciência de que eu não preciso saber tudo o que está ali. Eu vou tomar cuidado, eu vou focar na lei cera, bom? Viviane, Leone, quando vai abrir mentoria para a perícia Pernambuco, necessitando muito de direcionamento? Não temos data exata ainda para a reabertura dos outros planos de mentoria, mas talvez no final do mês ou no início de março a gente abra algumas vagas, tá? Então, fiquem de olho que se a gente abrir a gente vai divulgar nas nossas redes. Não trabalhamos com listas de espera porque a gente sabe que o pessoal procura outras mentorias, desiste e tudo mais. Então, assim, não tem por que a gente ficar mantendo uma lista ali que a gente não sabe quando vai conseguir chamar. Mas, no final desse mês, no início do próximo, no máximo, acho que a gente vai conseguir abrir algumas vagas, tá? Por hora, a gente está focado na entrada desses alunos do Pódio Digital do Paraná. Continuando, então. Tá, falamos aqui os jargões que eu espero que vocês tenham entendido bem porque isso aqui vai ser essencial. Você precisa abrir o seu material e identificar ali o que é lei seca, o que é doutrina, o que é jurisprudência. Você precisa. Ponto. Você já sabe o que mais cai de tudo isso nas provas de perito. Já sabe qual material não comprar, qual material comprar. E agora? você tem ali seu material em mãos. Seja um material gratuito, seja um material que você comprou. E agora, como é que eu estudo isso? Dicas práticas, eu espero que vocês estejam anotando tudo isso. Bom? Então, como estudar, então, matéria de legislação de forma otimizada para o concurso de perito criminal? Primeiro, antes de começar com o seu material do cursinho, não vai pegar ali o PDF de 200, as 300 páginas e nem vai abrir a videoaula. Você vai abrir a lei seca. Você vai ver ali se tem alguma coisa na Constituição Federal, se tem no Código de Processo Penal, se tem alguma lei, vai no Google, digita ali e tenta caçar se tem lei seca nesse conteúdo. Lei 11.343, tá? Achei a lei seca. Você vai dar uma lida naquilo ali. Você vai entender isso aqui é a lei seca. Por quê? Porque você precisa ativar o seu cérebro para esse conteúdo que é mais importante. Se você não fizer isso, você vai se perder no meio do PDF de 300 páginas. Você vai ficar pensando, meu Deus, mas peraí, cadê? Isso aqui é a lei seca? Será que tem todos os artigos aqui? Será que isso é importante? Mas cadê a doutrina? Cadê a jurisprudência? Blá, blá, blá. Então, primeira coisa, antes de tudo, vai abrir um trecho de legislação. A Constituição, a própria lei, a norma. Vai dar uma lida rápida naquilo ali para você ativar o seu cérebro. Olha, isso aqui é o mais importante antes de entrar no seu material. Não é para tentar memorizar tudo aquilo ali, mas é para ativar o seu cérebro. Segundo, você precisa de um material escrito. Então, seja o seu PDF, ou vai imprimir o PDF, ou vai pegar um resumo na internet, ou vai digitar o seu próprio material ali no Word, no Google Drive, ou vai imprimir a lei seca, enfim. Você precisa montar um material escrito, que é o que a gente chama dentro da mentoria de fonte única. Então, não adianta, sei lá, só ver a videoaula. Vai dar trabalho. Como é que você vai revisar o conteúdo depois? Como é que você vai tirar dúvida depois? Tem que ter um material escrito. Com videoaula, sem videoaula, tem que ter um material escrito acompanhando. Providencie esse material escrito. você vai precisar consultar a lei, o material, o conteúdo, várias vezes. Se está iniciando agora no direito, você não vai aprender isso da noite para o dia. Não vai ter uma vez que você vai estudar aquilo ali, que você vai memorizar tudo. Então, você precisa ter esse material escrito para voltar ali quantas vezes forem necessárias, para tirar as suas dúvidas, para revisar, ah, errei a questão, tá? Então, o que que era? Resposta. Volta no material. E você vai também, então, ó, via lei seca, li a lei seca, ok, providenciei meu material escrito, ok, não vai estudar ainda. Calma, mais um passo. Você vai abrir questões de perito criminal daquele tema. Não é para tentar resolver. Você vai olhar as questões. Novamente, ativando o seu cérebro. E isso aqui é importante. Isso aqui cai em prova de perito. Vai ver as questões. Se possível, se está ali com material absurdo de cursinho, esses materiais com 37 videoaulas e 5 PDFs, você vai castar também uma aula no YouTube. 15, 20 minutos, 30 minutos, velocidade de duas vezes e vai assistir essa aula. Novamente, se ambientando, introduzindo o assunto. E aí sim, aí sim você vai entrar no seu material de verdade e vai estudar. Quando você entrar no seu material, você já vai ter a lei seca, ali, ó, no fundo da sua mente. Vai ter as questões ali, vai olhar para o material e vai falar, meu Deus, isso aqui, eu lembro disso aqui, caiu numa questão, deixa eu prestar mais atenção nisso daqui. E vai ter ali o introdutório da videoaula do YouTube. Essa é a maneira de começar a estudar um assunto de direito se você nunca estudou aquilo antes. Se você não está na mentoria, quem está na mentoria vai baixar o guia de estudos e vai poder partir direto com aquilo ali, claro. Vai estudar, vai compreender o conteúdo sem tentar memorizar todos os detalhes. Depois, vai resolver muitas questões, o máximo possível. Não precisa resolver tudo num dia só, vai resolvendo ele ao longo das semanas. E aí, sim, começa a focar em memorização dos pontos, dos detalhes, dos artigos. Viu ali? Um determinado artigo caiu cinco vezes nas questões que você fez. Opa! Pô, eu tenho que memorizar isso aqui. Você memoriza. A gente sempre ensina também aqui na nossa metodologia, na mentoria, nas aulas que a gente dá sobre estudo. Memorização vem depois de compreensão. Primeiro você compreende o todo, depois, ao longo das revisões, com resolução de questões, principalmente, você foca em memorização. Isso te evita de passar ali 30 horas estudando um PDF, tentando memorizar um PDF para depois, na hora de resolver questões, descobrir que caía na prova realmente 5% daquilo ali. Olha o tempo que você perdeu. Você fez questão ali, se esforçou para memorizar todos os detalhes daquele PDF de 300 páginas para só depois resolver questões e descobrir que a maior parte daquilo ali que você se acabou para memorizar nem cai em prova. Então, assim, eu vou isso para todas as matérias, tá? Não só para direito, mas para direito principalmente, por quê? Porque o material de vocês é reaproveitado. Porque o material de vocês ali vai ter milhares de informações que vocês nem precisam saber para a prova, que só precisa ali de contexto. Ah, isso aqui, tá, entendi. É isso que significa? Tá, entendi. Mas não vai cair uma questão na prova sobre isso. Ah, explique tal trecho da lei. Não, tem que saber o que está escrito na lei. Então, resolver muitas questões, vai começar a focar em memorização. não fica se aventurando ali nas questões de juiz e delegado. Ah, mas se eu souber o mais difícil, eu sei... Mentira. Não. Vai resolver as questões fáceis e depois as médias e depois, se der tempo, vai se aprofundar nas mais difíceis. Quem resolve uma questão de casca de banana, depois não consegue resolver a questão fácil na prova. Então, cuidado com isso. Tem que filtrar as questões que estão sendo resolvidas também. E, por fim, tenha paciência. Eu sei, eu tenho certeza absoluta, seguindo essas dicas que eu coloquei aqui, cabo a rabo, vocês já vão ter um melhor desempenho. O que é melhor desempenho? Vão estudar mais rápido e vão focar em memorizar o que realmente cai em prova. Isso é economia de tempo. Porém, um componente essencial que essas pessoas não têm é a paciência. Então, seguindo todas essas dicas aqui, você ainda vai ter dificuldade com o direito, provavelmente. Você ainda vai ter que ir lá caçar uma outra videoaula para entender determinado ponto que só o PDF não foi suficiente. Isso é normal. Eu não cheguei ali a gabaritar provas de direito na minha trajetória da noite para o dia. Eu estudei dois anos e meio. Eu estudei as matérias de direito várias vezes. Mais de uma vez cada tópico. Estudei por cursos diferentes. Se eu soubesse a metodologia da fonte única, nem precisava. Mas, enfim. Estudei por cursos diferentes, metodologias diferentes, usei técnicas diferentes de revisão, resolvi muitas, 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 muitas questões. Eu não cheguei nesse desempenho da noite para o dia. Então, paciência, gente, tem que ter também. Então, você pode estar na mentoria, pode ter os guias de estudo, acesso à metodologia, saber qual técnica utilizar, saber até qual nível ir ali nas questões. Mas, se você não tiver paciência, nada disso vai funcionar. Porque não vai funcionar da noite para o dia. Esse mundo aqui do direito é totalmente novo para a maior parte das pessoas. Então, você vai conseguir otimizar seu tempo, sim, mas vai levar um tempo. Vai precisar entrar em contato com a matéria várias vezes. Quanto mais estuda, mais fácil fica a agregação de novos conteúdos. Mas, ainda assim, fica difícil. paciência. Porque tudo isso aqui não é da noite para o dia. E a galera está acostumada a ter facilidade. Ai, gosto dessa matéria, gosto dessa outra, tenho facilidade nessa. Daí, a hora que chega aqui no direito ou em alguma matéria que tem mais dificuldade, daí surta. Ai, meu Deus, nunca vou passar no concurso, que eu não consigo aprender. Faz uma semana que está estudando ali o conteúdo, eu não consigo. Consegue. Só tem paciência. Tem que ter paciência. Então, justamente porque eu descobri tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que eu descobri que os materiais não eram direcionados para o concurso de perito e descobri na dor, que eu não tinha ninguém me contando isso na época, que quando eu comecei a dar mentoria, quando me procuraram para dar mentoria, a primeira coisa que eu incluí ali nos cronogramas, tipo, olha, pulando, essa semana você vai estudar isso, isso, isso. Porém, não colocava só isso, colocava. Olha, nesse tópico aqui, isso aqui é importante. Olha, nessa matéria aqui de direito, só dá uma lida e memoriza tal coisa. O resto não importa muito para a obra de perito. Esse foi o... Esses foram os primórdios, né, dos guias de estudo que a gente tem aqui na mentoria. Tudo isso que eu passei aqui para vocês é o aprendinador. E eu espero que vocês tenham anotado e que aproveitem essas dicas para não aprender nadador, para aprender aqui na facilidade do conteúdo que está sendo passado para vocês, tá bom? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Se vocês gostaram, deixem like aqui no vídeo. Semana que vem continuamos com o nosso Concur Lab. Semana que vem tem também mentoria ao vivo para os alunos, também na quinta-feira. Então, acho que é oito, oito e meia a mentoria dos alunos Concur Lab às dezenove horas. E fiquem atentos ali que provavelmente no final do mês vamos reabrir algumas vagas da mentoria para outros fones de estudo. Então, temos Pernambuco, GP de Santa Catarina, estamos pensando também em abrir Rio Grande do Sul, TTF, PCDF, vários outros, então, fiquem de olho, tá bom? Mas eu acredito que só com essas dicas aqui vocês certamente já vão evitar alguns traumas de abrir o PDF, achar que tudo é importante, de comprar um Vademecum, de comprar curso de 300 mil páginas. Então, só isso aqui já vai ajudar vocês estando ou não na mentoria. Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo e que aproveitem e coloquem em prática o que vocês aprenderam aqui e nós nos vemos, então, semana que vem no próximo Concur Lab ou ao longo aí das nossas aulas, nossos conteúdos na mentoria, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês e boa noite. Até mais. Tchau.